Tália Bombinha! Oi gente, sou o Tália Bombinha, estou convidando todos vocês pra amanhã, dia 22, no Teatro São Pedro Rei e Rainha, o melhor da idade de LBT Então vamos lá, a partir da manhã, a partir das 19 horas, estarei lá com vocês Dia 22, Teatro São Pedro, vamos gente!